The Last Dance é 100% real e já está acontecendo debaixo dos nossos narizes, mas na verdade tá tudo na nossa frente e foi revelada já a Line, os 5 jogadores e também o coach desse possível novo time que tem condições de ganhar Major, ganhar tudo, porque a gente tá falando dos caras que trouxeram os dois Majors pro Brasil. Fallen, FNX, Fear, esses três estiveram lá em 2016 nos Majors que a gente ganhou pro Brasil pela Luminosity Gaming e também pela SK Gaming. O grande problema é que esses players brasileiros nunca conseguem parar em uma organização simplesmente porque eles nunca foram donos da própria organização, eles sempre foram contratados e escalados pra jogar por times e dessa vez meus amigos, a história é diferente. Eu já vou falar logo aqui de cara qual que é a Line pra conversar com você a respeito de cada um dos jogadores, então deixa um likezão nesse vídeo e vamo que vamo. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Começamos aqui já mostrando um tweet do FNX, ele já vazou tudo aqui, onde ele diz que horas a reunião hoje. Arroba Fallen, arroba Fear, arroba Furia Vini, arroba Peacemaker e arroba Boats. Então já temos logo de cara a line-up completa aqui do The Last Dance, formada aí pelo Fallen de Capitão, o Fear, o Boats, o FNX, o Vini e o Peacemaker como coach. Como se não fosse bastante esse tweet aí do FNX, a gente tem também dois vídeos no canal do Fallen já vazando a porra toda, o último deles inclusive chamando Os treinos começaram muito bem, The Last Dance is Real. Na thumb desse vídeo a gente já vê exatamente a line ali formada pelo Fear, Vini, Fallen no meio, FNX e Boats. E agora que a história começa a ficar mais interessante, porque no dia 10 de janeiro o Fallen postou que foi na casa do Fluxo, provavelmente pra fazer um merchanzinho né, já que o Fallen é o cara da propaganda. E nessa foto ele acabou conhecendo o Nobru, que é dono aí dessa organização Fluxo, são gigantes no Free Fire, é uma empresa muito grande. E vou falar mais a respeito dela logo à frente no vídeo, porque provavelmente o Fallen não foi lá só pra gravar um conteúdo, mas também quem sabe pra tentar vender o projeto pro Fluxo. E agora tudo vai encaixar, porque o Fallen tava em São Paulo ontem e o Vini tá indo pra São Paulo, já que ele postou no Twitter dele uma foto que revela a direção que ele tá indo. O Fear hoje também postou no Instagram dele, que tá chegando com a sua Porsche lá em São Paulo, vai encontrar o Fallen que já tá lá, vai encontrar o Vini. Mesma coisa o Boats galera, também postou aí no Twitter uma foto onde ele tá dentro de um avião indo pra São Paulo. E pra terminar o FNX falou no Twitter dele que ele tá chegando cheio de fome e marcou o Fallen. Ou seja, a Line vai se encontrar em São Paulo, muito provavelmente, pra fazer a grande revelação publicamente. Assim eles conseguem lançar no mercado o projeto The Last Dance em busca de patrocinadores, porque eles precisam vender esse projeto. Bom, então já sabemos que os 5 players estão se encontrando em São Paulo, eles têm sim a intenção de lançar o time The Last Dance. E eles só precisam de uma organização, um investidor por trás pra bancar o projeto. E por que eles vão se encontrar em São Paulo? Simples, São Paulo é simplesmente um lugar de oportunidades, o lugar mais rico do Brasil, onde mais tem dinheiro concentrado. E lembram que eu falei a respeito da Fluxo? Rapidamente eu consigo pensar em mais outros nomes além da Fluxo que estariam interessadíssimos nesse projeto. Como por exemplo, a Laude, Los Grandes e até mesmo pessoas do meio, como por exemplo, o Gaulês. É claro que quando eu falo Gaulês, rapidamente a gente pensa na pessoa, Gaulês, mas pensando no Gaulês como empresa, como o grande streamer que ele é, seria um cara que teria cacife, talvez, pra fazer uma proposta de bancar a The Last Dance. Mas sendo mais realista, o Fluxo também seria uma organização grande que poderia bancar esse projeto. Eles já estão aí no cenário do Free Fire há algum tempo. Bom, eu não sei, eu acho que esse projeto vai acontecer em breve, todos os jogadores já estão se juntando. Fallen já saiu da Liquid, FNX tá sem time. Claro que alguns jogadores teriam multas recisórias e isso é a organização que bancar o The Last Dance vai ter que arcar com os prejuízos. Como por exemplo, a saída do VIN da Fúria, a saída do Boltz da BBR. Eu quero saber de vocês aí nos comentários quais que são as expectativas, quais que são as ideias. Deixem tudo que vocês souberem a respeito do que já vazou aí nos comentários. Eu tô muito curioso e eu vou continuar fazendo vídeos desse assunto, então ativa o sininho e a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!